Minha pirava te resolve, e eu tirava de bacana Oh meu Deus! Meu sapato pegou fogo, e eu andei com o pé no chão Quando eu cheguei lá embaixo, encontrei com o lampiano Ele me atirava de reforço, e eu tirava de facão Eu já disse 60 tapas na boca da mãe do cão 60 tapas na boca da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da paixão 60 tapas na boca da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da paixão Meu sapato pegou fogo, e eu andei com o pé no chão Eu lá pra baixo, com o escurisco na mão Meu sapato pegou fogo, e eu andei com o pé no chão Quando eu cheguei lá embaixo, encontrei com o lampiano Eu já tirava de reforço, e eu tirava de bacão Eu já disse 60 tapas na boca da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da paixão Já comi galinha, choca sexta-feira da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da mãe do cão Já comi galinha, choca sexta-feira da mãe do cão